Muitas pessoas ainda encaram a perda auditiva como um problema, mas não é. Na Gais tem solução. O diagnóstico é fácil e a avaliação auditiva é gratuita. Aqui na Gais todos sabemos a importância de ouvir bem, por isso recomendo que venha fazer o seu exame auditivo. A prevenção é importante para que a perda auditiva nunca seja um problema. Venha ao Centro Gais e aconselhe-se com quem sabe. Gais, ouça todos os sons da vida.